Eu estou aqui diante do Rio da Cruz, uma das regiões mais limpas do rio, com água própria para o consumo humano e para plantio. Eu e a empresa Eletrotecno, eu e o Daniel Pintor e a empresa Eletrotecno, meu amigo José Gomes, Serviço da Tecnologia, a gente é preocupado com o rio, com o rio da Cruz e com o rio Espinhara. Porque na nossa infância, a gente brincou nesse rio, tomou banho, comemos frutas colhidas do rio e hoje ele se encontra no estado de calamidade. Esta parte do rio é um verdadeiro paraíso, água limpa, água que tem condição para o consumo humano e uma água de boa qualidade. A gente vai mostrar agora essa parte boa do rio e vamos mostrar a preocupação no perito urbano, que a gente vai mostrar que todos os esgotos da cidade de Patos estão indirecionados ao rio Espinhara e ao rio da Cruz. Então a nossa preocupação é mostrar que tem que fazer alguma coisa pelo rio, tem que salvar esse rio, porque futuramente nossos filhos, nossos netos, os jovens, as mulheres que se preocupam com o meio ambiente, o ambientalista, as empresas que têm boa vontade, está na hora de mobilizá-los e ajudar-me a salvar esse rio. Então eu quero mostrar a parte boa do rio e segundo, eu quero mostrar a parte que o rio não presta. Dá para sair molhado, a gente está vendo o peixe aqui, a flor d'água, a gente está vendo que é uma água boa, uma água que é bem flente. Ela é soltada uma vez por semana da barragem de Capoeira, passando sobre o rio da Cruz, entrando no rio Espinhara. A gente está preocupado, porque semanalmente é soltado milhões de litros d'água do rio, e quando ela chega na cidade de Patos, chega a um certo ponto, ela se mistura com a água de esgoto doméstico, esgotos industriais e dejetos de vários tipos, lixo. Então a gente está preocupado com essa perca de água, e quando chega a época das cheias, esse dejeto, essas águas sujas, são levadas até o estado vizinho do Rio Grande do Norte, até que deságua no mar. Então é isso a minha preocupação, e eu vou mostrar passo a passo o rio Espinhara e o rio da Cruz. E preciso de ajuda, mais uma vez, do ambientalista, de empresas preocupadas com o meio ambiente, e da cidade de Patos, que me ajude a se mobilizar comigo, para a gente salvar esse rio. Esse é o meu trabalho como cidadão patoense, e como filho desta terra, eu tenho que fazer algo de bom para as gerações futuras. E vou fazer para vocês outra coisa diferente, vou mostrar o quanto essa água tem serventia, que vão mostrar um plantinho, talvez de feijão verde, melancia, melão, etc. Isso é tudo feito desse rio, tudo coisas que geram emprego e renda para a família sertaneja. Água é vida, e não tem nada melhor do que um líquido desse, precioso, ser destruído por incompetência de meia dúzia de pessoas. Porque tem como limpar a parte suja do rio, na parte baixa lá do rio, e essa água beneficiar 500 famílias em 400 quilômetros de comprimento que tem o rio Espinhar. Isso é uma água, nem toda localidade, no Sibiaro Nordestino, tem uma água de boa qualidade, água é vida, e não vamos destruir uma vida. Porque o que está acontecendo hoje, na nossa cidade, é a destruição do meio ambiente. Isso me deixa até sem palavras quando eu falo de água.